– E aí galera, ninja negros na área beleza? – Sou que tive meu maça aqui ó, ninja rosa. – Ninja rosa. – DJ, por que que essa mulher tá desesperada? – Ela está fugindo? – É, ela tá fugindo, é aquela recruta lá, tentando se esconder do Rakim Shoudhury. Será que alguém aqui tem o nome de Rakim Shoudhury, a gente precisa matar ele mano? – Olha, até encontrar o Rakim Shoudhury? Michael Shaw Michael Shaw Meu colchão É o que? Ai ai porra Nossa eu tava passando cara Ô louco ele me deu uma beijada Ah é assim então Então é assim então Ah Eu tava brincando Olha que da hora mano Sim você tem uma auréola Você é um anjinho Um anjinho Um anjinho do mal Agente do caos Agente of the chaos Mas não pode ver um mendigo Que já pensa em recrutar né Cara mas ele tem uma doze Olha essa doze velho Força de bebum dando corpo a corpo a ar Ah não É esse mesmo Salvei Salvei na equipe Caralho força de bebum Então a gente tá com esse cara aqui Que eu acho que veio na nossa versão do watchdogs Ele é extremamente extremoso né mano Sim Olha ele é extremamente extremoso O cara parece um santo moderno Então Pé leve Furtividade melhorada E neutralizações Roubam E tem ó Nice Olá Acho que vai ser fácil nos infiltrados Dessa maravilhosidade do clã Kelly Ah meu Deus Mais um E Quem que o mano tá fazendo Cometendo vandalismo Não Eu acho que você te errou Ué Ali na descrição dele tava cometendo vandalismo É Mas a gente finge que não viu né mano E aí vai chegar matando geral ou vai no brau Tô Tô de boa mano Ninguém vai me ver aqui ainda Shhh Nana Vem dormindo Nanô Nanô Pera aí Eu devia ter Nossa Antes de mais nada eu devia ter Visto as câmeras Pera aí Já que eu tô aqui né Vem dormindo Nossa que violenta Esse aí não foi tão bem dormindo cara Rapaz Esse foi second Esse daí foi bem morrido Bem morrido Faz o Tinder dele tocar Isso Tá achando que é o que? Tocou Deu match Eee Acho que é É uma novinha caralho É uma coroa com cinco filhos Filha da puta Foda caralho Ativar a armadrila Acho que eu não quero a armadrila Já morreu o cara mesmo? É Não morreu não mano Não ele tá dormindo Ele tá neutralizado Diferente Na verdade tem um que eu acho que morreu ali Eu tô desconfiado que ele morreu Mas Mas ele tá bom Deve tá sim Mas ele tá bom Tá ok Olha a gente precisa abrir aqui mas Como? Ali Pô safe Não tem ninguém mais aqui nessa Ai Então vamos matar aquele ali Pra gente poder andar à vontade É matar não Neutralizá-lo Não vira Não vira Não vira Caramba mano Aí sim Pô esse cara é muito bom Realmente ninguém ouve ele Very much stealth Mano a máscara dele parece Máscara de DJ né DJ Ah é É é Caralho Caralho Isso é DJ Olha É certinho Parecia uma batida real Caralho Caralho É que bonitinho mesmo Investigue el porron Vamos lá Vamos lá Porron Mas provavelmente a gente vai ter que Neutralizar esses caras Ah sim Dá pra pular na cabeça Sabe Eita Esse aqui foi na muqueta mesmo É Ele já morreu Neutralizado Tá neutralizado esse aí Esse tá mesmo Neutralizei Neutralizei Rapaz chegou no Ingar Não levando bala ainda Bom Tá silenciada Minha MP5 Então Correto Correto Ninguém tem me ouvido Opa aí amigo A mioga Tu não viu nada Se viesse ia levar na cara Também Tá nervoso Tá nervoso Eu tô novo Fechadura supera a tecnologia A porta está trancada Mas esta saída de lixo Deve servir Agora tu tá em casa Sabia mano Aê porra Lixão Vai sair Vai sair Nossa Gameplay daqui Só lixeiro de gameplay Que delícia Conteúdo Até que tá Meu Deus Eu ia falar Que tá limpinho Eita porra Aparentemente Não tá tão Rapaz Que cheiro de macalhau É esse Ela fecharia Caralho É um açougue Na verdade Eu acho Nossa Nossa mano Que quebrada errada Velho Os caras tão pegando Os órgão Ah mas isso aí Não vou neutralizar Vou assassinar de vez Vamos ver se ela mesma Não vai dar Dá conta disso Ah eu tô morta Ah bem na gargota Mano Nossa Bem na gargota Que gostosa Ela é polícia Aqui Ela tá de Ela tá de bed Eu não vou te machucar Ela já Com a presença É o cara É o Jedi Mano Vamos procurar o Angel E os arquivos A inspetora Lau Ah inspetora Lau Mano Daí é Parece aquele filme Não há dúvidas É uma operação De extração de órgãos O albergue Já foi Nanã Nanã Não acredito Cuidado hein Olha Se liga na maca Ali tem um careca Ele tá matando careca Eu acho que eles são Perseguidores de careca Ah não Agora sim Eu preciso limpá-los Tirar uma foto Gostou dessa foto Linda Perfeito Tirar uma aqui também Pena que não sobrou Muita caráter Mais um Esse daí Dormiu de ladinho Mano Pior que eu durmo Mais ou menos assim Um braço pro lado A perninha Meio assim pra frente Ah ele deve tá super É ele É um careca Ele deve tá super confortável Aí Caramba Eles tipo Depilaram todos Depois de matar Ainda rasparam o cabelo Que horror Que fetiche diferente Caralho Outro Esses daí São Jedi também Tu nem apareceu né Não mano Caramba Isso que eu tenho Uma furtividade melhorada Os caras são Jedi Aqui mesmo Pelo amor deus Eu acho que você tem que passar Menos perfumes Os caras sentem pelo cheiro Pode ser mano Obtei provas Obtei provas Sai do enxerador Cara eu adorei esse cara Esse cara é que mata todo mundo mano Pô inoxiu Chega de mendigo Não quero mais mendigo não mano Pô pô Achei que a gente ia começar Uma nova sociedade Mano Eu tenho os mendigos Ouça Eu quero os mendigos bons Será que não tem os mendigos Overpower não mano Podia ter né Exterminadora Imune a gás Caça Daí é brabo hein Indo pra Walworth Relaxar Ah eu quero relaxar com ela mano Dá uma relaxadinha Era essa peça que você tá procurando Meu filho Ei Entra aí pô P Mais uma dessas aqui velho Os caras Os caras ficam mexendo Com todo mundo que passa mano Por que que ela Por que eles são babaca Mas ela não é fodona Exterminadora Pera aí Deixa Vamos ver como é que ela reage Caralho Olha o metrador Esse maluco Cai fora Cai fora O cara fica tampando A passagem dela Assim É Que exterminadora De merda Deixa ela ir embora Caralho Porra do nada Amigo Ah não Então vem Então vem Arrasta ele mais pro canto É exatamente o que eu tô tentando Vem 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 cá Vem aqui no escurinho Vem Vem cá Vem cá Dá um socão nele Ah Daí os caras vão puxar a arma Agora já foi Olha o cara é bom de briga Vem Eita Peito de aço não tem Olha esses caras aqui Nem eu viro Tá de boa Tá safe Tá safe Ah é Não é não mais Cara que horror Você só matou o que tava armado É Então aprenda Quando você vai pra uma gangue O ideal é que você tenha uma arma Morto pelo agente Gabriel Iza Ah eu não gostava desse cara mesmo Eita Nossa Coitada A outra tava só passando Acho que eu fiz merda Mano Puta Puta Filho do céu Puta Merda Eu só não quero Fazer esse cara morrer Mano Pois é Mano Ele é o melhor que você tem na kit Aí cara Mano Tem alguém grudando na minha porta Vai daqui Ai O mano se apegou Cara Ai Me prende não E não me mata Ele desligou meu veículo Vem Eu acho que cadeia Não é uma opção Tio Ah não Ah não Tirezinho do céu Não mata ele Não mata ele Não vou Não vou Não vou matar não Pô Dá-lhe fuga É nóis Atropela esse puto Ah não Gabriel Iza Motherfucker Ah ele foi preso Ou não Você foi preso Exato Não morreu O cara foi atropelado Ok Ele tá preso É só esperar Eu acho Qual que você vai Aniquilar agora Vamos voltar para os mendigos Porque esses caras vão Aqui eu não tenho Habilidade suficiente Nem maturidade suficiente De usar Vamos de qual Olha Ah Ah Tietizinho Ah cara Fazer crossbow 007 carequinha Porra Aí sim O cara é um espião E se a gente fizer também Um só de carecas Pua Podia ser mano Eu concordo É top O legal é que custa uma grana Para um fortão de máscara Te amarrar Olha Que voz linda dele Ele chega no lugar Ele fala assim Reca K Ah então Esse vídeo vai ficando Porra aqui Aí foi demais pra mim A gente reca K Reca Então nós se vemos na próxima Amigos Deixe aquele like Maravilhoso E compartilhe Nas redes sociais Vai mesmo É isso aí Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Da Ubisoft Brasil Inscreva-se E nós se vemos na próxima Um beijo Tchau Tchau Um abraço Até a próxima Tchau Por que você não respira? Pensa em filhotinhos Ou coisa assim Ah Por que você não respira? Toma três socão aqui Por isso que eu não respiro Olha velho Nossa senhora Quebrou o pescoço da mina Vem 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 Ô Leve Caralho Ai ai Mas esse cara é bom Ou sou eu que sou bom? Eu acho que o cara é bom Pronto Meu Deus O cara é espião mesmo Esse daí é pica Ah não Mais desses caras Peraí Eu não tenho bomba não Tchau